Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã. Você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou no bairro Glória, Globo Renault do bairro Glória, que para esta semana está com uma promoção incrível, Nízio. Bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Aqui você já sabe, com a entrada ou sem a entrada, a melhor negociação está aqui. Meu nome é Nízio e vou facilitar tudo para você. E além disso, você tem a promoção lá pagadora. A Renault vai dar para você até 2.500 para você pagar as suas contas. Até 2.500. Então, venha logo, me procure o meu Nízio e vou facilitar tudo para você. Mas vem logo, vem já! Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, aqui você tem ofertas incríveis. Olha só a primeira. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault, este Sandero Step Away 1.6 completo, a partir de 59.990. A partir de 59.990. Para esta semana, tem Renault Quidzen completasso. Ele é com ar, direção elétrica, vidros e travas, com mil reais, mais parcelas de 899. Você dá mil de entrada, mais parcelas de 899. E leva para a sua garagem o Renault Quidzen completasso. Para esta semana, tem Duster Uroc Express, motor 1.6 completasso, a partir de 63.700. 63.700. Na Globo Renault do bairro Glória, tem para esta semana também, Duster e Captur, com bônus especiais de até 8.500. Isto mesmo, de até 8.500 e mais. Captur para esta semana, vai com IPVA grátis. Captur com IPVA grátis. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Na Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também os seminovos. E nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta, Renault Sandero Dynamic 2017. Este é motor 1.6, ele é completão, com rodas de liga leve, mais GPS, por 40.900. Eu disse 40.900, início. Além destas ofertas, tem muito mais aqui na loja. Com certeza, Fábio. Vem a partir da segunda-feira da loja, me procure. Aproveita a promoção lá pagadora, vão dar bônus até 2.500 para você pagar as suas contas. Até 2.500. Então, venha logo, me procure. A melhor avaliação, o melhor carro zero está aqui. Globo Renault do Glória. Vem já. Vem para a Globo Renault. Afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você.